Uma nova FM está no ar em Dracena, a maior rede de rádio góspel do Brasil, migrou do AM 1490 para o FM 97,5. Nossa Rádio, abrangendo mais pessoas para adorar e louvar ao Senhor. Nossa Rádio, FM, comunicação alegre e louvores que tocam o seu coração. Olá, aqui é o Joey Vasconcelos. Parabéns, nossa Rádio de Dracena, que agora é 97,5 FM. Fique ligadinho aí todo mundo, povo de Deus, que os abençoe. 97,5 FM Olá pessoal, eu sou a cantora Vanilda Bordieri e eu tenho uma notícia ótima para vocês. Agora, a nossa rádio está em 97,5 FM, nossa Rádio Dracena. 97,5 FM Olá pessoal, eu sou a Bruna Martins e estou aqui para contar uma super novidade para vocês. Agora, a nossa Rádio de Dracena está no 97,5 FM. Muito conteúdo, muita música, muito louvor para você, tá bom? 97,5 FM. Fique ligadinho, participe bastante, peça muita música, inclusive a minha, ele está vivo, tá bom? Deus abençoe. 97,5 Você vai se surpreender com nossa programação. Diferente de tudo que você já ouviu. E a palavra de Deus, 24 horas por dia. Alô galera, tudo bem? Eu sou o Alberto, o louvor da nossa rádio. Estou sempre aqui na programação de segunda a sexta no Nossa Tarde Show, hein? Das três até as seis da tarde, hein? Eita, povo abençoado, povo de Dracena. Estão ganhando presente novo, hein? Nossa rádio em 97,5. Muito prazer, eu sou o Dani Matias. Bom, você sabe que a gente apresenta aqui de segunda a sexta-feira, às seis horas da tarde, as mais mais, as músicas mais pedidas de toda a programação. E é claro, você acompanha aí simultaneamente com a gente aí direto de Dracena, não é mesmo? Ah, e tem também o nosso sertão. Bem cedinho, o Tunico apronta cada uma com a gente, cinco horas da manhã, tá bom? Um abraço a todo mundo aí que acompanha a programação da nossa rádio no interior. E olha, sejam muito abençoados aí em Dracena. Eu sou o Tadeu Corrêa e estou com você sempre nas tardes da nossa rádio, apresentando o Alô Nossa Rádio e o Nossa Curtida. E claro, a gente quer sempre contar com você para ouvir palavras de Deus, oração e também muito louvor aqui na nossa rádio. 97.5 FM, Dracena, sempre mais perto de você. Olá, pessoal. Eu sou o Orlando Luiz, locutor de final de semana aqui na nossa rádio São Paulo e queria parabenizar a nossa nova rádio em Dracena 97.5. Vai ser uma bênção, eu tenho certeza, já é uma bênção e vai continuar sendo, abençoando a sua vida, a sua casa e também a sua família. Nossa Rádio FM em Dracena. É lugar de bênção, é lugar de alegria. Oi, gente. Eu estou aqui em São Paulo, no estúdio da nossa rádio. Sou a Fátima Gameiro e eu estou super feliz com a novidade que eu acabei de saber, que acontece em Dracena. Que coisa boa, gente. A nossa rádio agora está transmitindo também no FM, como acontece aqui em São Paulo. 97.5 é o canal da nossa rádio agora, tá bom? E que você aproveite bastante, que você interaja, como o pessoal aqui de São Paulo interage com a gente. Que seja a bênção, porque a gente adora entrar na sua casa, no seu ambiente, no seu trabalho, no seu carro e ser recebido com todo carinho. Olá, meus amigos. Aqui quem fala é o pastor Marcelo Fernandes. Eu apresento todos os dias o programa Na Mesa com o Senhor. Vai ao ar aqui na nossa rádio 97,5 em Dracena, a partir das 11h30 da manhã. Das 11h30 a meio-dia e a noite, as maravilhas de Deus. A partir das 10h30 da noite a meia-noite. Eu aguardo você no nome de Jesus. Eu sou o Diego Fabro e apresento o Bom Dia Nossa Rádio, começando todas as manhãs, às 7h da manhã, com música e informação. As notícias de Dracena, da nossa região do Brasil e do mundo, até às 9h. Às 9h, tenho super sequência com uma hora só de músicas sem intervalos. Às 10h da manhã, apresento as mais mais da manhã, com as 12 músicas mais ouvidas, mais executadas no público evangélico, seja nas rádios ou também nas plataformas digitais. Então fique com a gente, nossa Rádio Dracena, agora em 97,5. 97,5. Alô, amigos do Oeste Paulista, aqui é o missionário R. R. Soares. Olha que Deus abençoe muito vocês. Uma novidade linda, gostosa de ouvir e muito produtiva é que a nossa rádio em Dracena também agora está em FM. O dial é 97,5 para toda Dracena e Oeste Paulista. Olha, fiquem na paz, escutem, porque por certo vocês vão ser muito abençoados. Um abraço, pessoal. Deus abençoe a todo o Oeste Paulista, em nome de Jesus. Nossa Rádio, mais perto de você.